Salve galera da galeria, se liga que agora eu estou aqui com o Beda Moteiro E aí mano? Vocês estão ligados aí que acompanham o canal, viu que a gente gravou a entrevista com o Beda no rolê na galeria A gente gravou dia 11 de fevereiro 11 de fevereiro O senhor Beda saiu daqui da galeria rumo ao Ushuaia Ushuaia, na Argentina E está voltando agora, depois de quantos dias? Três meses de rolê Três meses de rolê, mano, três meses Cheguei ontem e vim direto para cá Mote suja, do jeito que veio Do jeito que veio O que você ganhou? Puta para nós, o que você ganhou de presente nessa viagem? Cara, aqui é uma bandeirinha Isso aqui é legal porque quando um clube dá uma bandeira do clube deles para você É porque eles confiam, gostam de você Então esse é um regalo muito importante Ganhei essa bandeira no rolê, bandeira de São Paulo Ganhei no Rio Grande do Sul, cara, me deu essa bandeira Caralho do Rio Grande do Sul, que legal Esse aqui também Ganhei no rolê Esse aqui ganhou no rolê, que o cara quebrou minha tampa e arrumou desse jeito O capacete? Capacete, esse aqui é um capacete Da Guerra das Malvinas Quando eu saí, fui para a Argentina, que eu sabia que é para o lado da Patagônia Existem muitos ex-combatentes E uma das minhas ideias para eu gostar de história era sentar e conversar com pelo menos um ex-combatente Que legal Tive o prazer de conversar com três Que da hora E um deles me deu esse capacete, me deu uma bandeirinha das Malvinas também Que louco De aço Que louco O Beira levava um fogãozinho Um fogão com um bujãozinho de gás Um bujãozinho de gás pequenininho Uma boca Uma boca A marmistinha, maçarico Vai fazendo o rango na estrada Vai fazendo o rango na estrada Então é a viagem mais econômica possível Eu fazia meu próprio rango Aqui barraca para dormir, montar os acampamentos Barraca voltou? Não, eu dei ela para um cara O cara não tinha uma barraca para viajar para o norte Aí eu falei, cara, te dou minha barraca Ah, tá Isso é da hora Que legal Isso foi no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul? Estava numa cidade chamada Cerro Branco Aí participei de um evento de moto na vinda Trombei um evento de moto Parei, acampei E o cara ia para o norte Não tinha barraca Aí eu dei minha barraca para ele Mas do Rio Grande do Sul até Argentina Você ficou sem barraca? Não, foi na volta Ah, foi na volta Foi na volta Já quase chegando para cá Tá E ó, se liga aqui o trajeto Falar para a galera Estamos aqui, ó Galeria do Rock Ah, essa foto a gente tirou aqui nesse dia lá Foi, foi Estamos aqui Como foi o seu trajeto da ida? Foi aqui, né? Isso, o trajeto foi para cá Desci aqui por Curitiba Chapecó Passei aqui por Gaurama Desci aqui por Uruguai Entrei em Santana do Livramento, Ribeira Saí em Paissandu A Argentina aqui é Colom Desci a Ruta 3 Até aqui Ushuaia Do Ushuaia Vim para cá de novo Que é o único caminho E vim pela Ruta 40 Carreteira Austral Que é um dos lugares mais lindos que eu já conheci Mais um trecho da Ruta 40 Que é a meca do motociclismo E cortamos pelo meio aqui E voltamos pela Serra do Rio do Rastro Qual foi o lugar mais louco que você viu no trajeto? Bonito é a carretera austral Ruta 7 é chilena Patagônia chilena Chile Fantástico Esse trecho foi o mais bonito de todos Então realmente na Patagônia chilena foi o... Foi o lápis Eu tive como objetivo principal Ushuaia Mas o bônus que veio para mim A cereja do bolo Para mim foi a carretera austral É incrível Que louco Que louco Ô Beira, você não está com o seu colete? Isso, está costurando as coisas agora Que veio da viagem Mas está quase completo, né? Isso, dos países da América do Sul Falta a Colômbia e Equador E o Suriname Três só Três países O resto já fui todos E alguns por muitas vezes Que eu não sei nem quantas Essas aqui são fotos suas, né? Na Argentina Isso aqui é na Casa Rosada Na Argentina Aqui Aqui é a carreteira austral Ah, do Chile Aqui você pode ver como é o chão É pedra Você pisa e faz assim com o pé A pedra Vem até o tornozelo Então o senhor anda a moto Vai afundando na pedra É muito louco Caraca Aqui o Ushuaia Ushuaia No Ushuaia mesmo você ficou quanto tempo? Quatro dias Quatro dias Dois dias acampado E o frio, mano? Muito frio, cara Eu levei uma lona para jogar por cima da barraca Eu me cobri com a lona Uma lona amarela aqui, ó Caraca Eu me cobri com a lona Porque estava muito frio Eu peguei dois dias de muita neve Muita neve Aí uma amiga minha aqui de São Paulo Que ela tem um hotel Falou, Beda Eu tenho um hotel no Brasil Mas eu vou te dar um hotel aí no Ushuaia Daí ela me pagou um hotel Fui para o hotel No outro dia eu fiquei na casa de um amigo e Puta, que louco E aqui várias fotos, né, mano? Você tirou durante a viagem, né? Aqui é a carreteira austral, cara Olha só essas árvores Que louco Galera Se liga na dica do Beda O cara aventureiro Que conhece praticamente a América do Sul Inteira Se ele está falando da carreteira austral Faz Vai para a carreteira austral É top demais Se quiser Eu quero ainda fazer ela de ponta a ponta Eu fiz um trecho Eu quero fazer ela de ponta a ponta ainda É, que se foi de passagem, né? Isso Eu aproveitei uma parte dela Que na minha opinião É a mais bonita Mas eu sei que a parte chilena Ali perto de Osorno Pucon também é lindo Mas eu não tinha muito tempo Para fazer isso Então eu fiz o que deu O objetivo era o Ushuaia Essa parte E foi concretizado Qual o maior perrengue Que você passou na viagem dele? Cara Esse foi Foi embaçado Onde eu fiquei acampado Em volta É pântano Era muito pântano No Ushuaia? No Ushuaia Eu montei a barraca E do lado era pântano Ah, tá E tinha nevado muito E onde eu acampei Era pântano Onde a barraca estava Não era pântano Eu estava num tabuleiro assim Num tablado Fora era tudo pântano Duas e meia da manhã Tinha nevado muito Muito frio Acho que estava tipo Três abaixo de zero Caiu E o meu ombro saiu fora do lugar Dentro da barraca Enquanto eu dormia Meu Deus E eu com dor de barriga Eu acordei com dor de barriga A hora que eu fui Abrir a barraca O ombro saiu fora do lugar Eu com dor de barriga Eu não conseguia abrir a barraca Porque o braço torto Eu tentava me virar Doía A pressão baixando Frio Consegui abrir a barraca Quando eu saí de meia Saí pisando No pântano Com três graus Abaixo de zero Com a água Pela lama Pela canela Eu fui no banheiro Não conseguia abaixar a calça Quando abaixei Não conseguia subir E o ombro caído Muita dor O pariu Cara Eu tive que procurar Um latãozão de lixo Pra poder fazer o processo De colocar o ombro Nossa Esse foi o perrengue Da minha viagem Cara Beda Todas essas aventuras Pra onde sua companheira Vai com você agora No final do ano Agora é Alasca Alasca Meu irmão Beda Monteiro Saindo da galeria do rock Direto pro Alasca Em outubro Outubro Novembro Se der tudo certo Outubro Novembro E nós estamos aqui Pra fazer sua saída Massa Ah, nós Beda Valeu 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 Valeu